aí aí tá gravando gravando então entrou o pessoal depois aí eu a gente vai falar hoje de qualidade de código tá mas eu vou falar do do assunto básico antes de falar de arquitetura antes de falar de padrões de projeto falar sobre como você de fato escreve seu código como fica a legibilidade do código e aí eu vou começar construindo um crawler só para a gente ter algum exemplo na verdade podia ser qualquer código que tivesse dois ou três passos aqui que fosse um pouquinho mais complexo já já seria um exemplo não vou construir um crawler para algum site não é um site qualquer eu tipo esse aqui assim algum algum sitezinho qualquer relevante das internets pode ser para vocês tem um blog aqui tem um blog né e olha aí tem um blog é claro que eu podia simplesmente ler o feed rss mas aí ia perder a graça da nossa brincadeira né então eu vou escrever um um código código para ler esse blog aqui e gerar uma lista de links beleza e a ideia é que ele faça isso e ele gera uma lista de links aqui das primeiras páginas do do blog então vai aqui para a página 2 para a página 3 e três páginas tá bom vai dar o mesmo trabalho do que 50 só que a gente não vai ter que ficar esperando ele parciar né então vou criar aqui uma pasta crawler vou entrar nela e vou escrever o crawler sem nenhuma preocupação com legibilidade tá vamos lá vou importar requests né porque 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 sim e aí vou colocar assim olha só stark page é igual a vizie.com.br barra blog se eu acessar barra page barra 1 ele me dá a primeira página dá beleza então já posso começar começar com barra page assim e aí ele vai me dar a página certa então for e in range começando em 1 e indo até 4 a saiba e aí e aí e aí geek hub copayllo que dá uma ajuda né e aí Olha lá, está cuspindo ali o HTML do site da Vise, boa. Aí agora aqui eu preciso encontrar essas tags aqui, são H2 com a class Entry Title, então vamos lá, links, nossa o GeekHub Copilot aqui também está ouvindo o que eu falo, não é possível né, eu acabei de falar são H2 com a class Entry Title, olha lá que o desligamento fez, de um em diante para cada um dos links eu imprimo o link, vamos ver, olha aí que linda a lista de links né, só que eu quero o título de cada um também. Então eu vou quebrar assim, pegar o 2, acho que é isso, meu Deus ele programa mesmo para mim é inacreditável. Ó, tudo bem, então aqui eu vou criar um feed que é igual a uma lista vazia, feed.apend e aqui só para a gente ver um print feed, vou botar para rodar, aí que lindo, a lista de links. links, boa. A gente precisaria pôr isso dentro de uma função né, então vamos fazer assim, olha só, def crawl, e ao invés de print feed, return feed. e aí só para a gente testar. Muito bem, olha só, eu criei aqui uma função, tá? A função é simples, a ideia de ser simples é a gente de fato não gastar muito tempo aqui, mas a mesma coisa você pode fazer com coisas mais complexas, vai funcionar igual. A minha função ela não tem nenhuma documentação do que ela faz. Então você teria que gastar alguns segundos aqui para entender a função e tudo mais né. Eu vou chamar ela de oldcrawl e vou criar uma função chamada documentedcrawl. A documentedcrawl para a gente poder comparar as duas, sabe? Então essa aqui vai ser a documentedcrawl, ela vai ter comentários. Então aqui eu vou fazer assim, olha só. Para cada uma das primeiras quatro páginas. Obtenho o html da página, até comentar o bicho faz. Essa aqui é a minha função documentada. Muita gente ao escrever um código desse aqui, sempre teria tentado a fazer isso aqui, tá? Escrever comentários no código, porque embora esse código seja simples né, as coisas tendem a crescer e vai deixando de ficar trivial. E você pode ser chamado para dar uma manutenção aqui depois de um tempo e tudo mais, tá? Bom, como é que eu faria isso aqui? A primeira coisa que eu faria em todas elas aqui né. E ó, aqui a gente já vê um dos problemas de você escrever comentário. Qual é? Ficou obsoleto. É. Eu escrevi o comentário errado. O comentário não descreve o que o código realmente tá fazendo né. O código tá pegando as primeiras três páginas. Eu vi um número quatro ali e mandei as primeiras quatro páginas, tá? Lembra sempre disso. A gente vai falar um pouquinho mais de comentário e documentação e tal. Mas comentário, documentação no código é código. Tá? É origem de bug, gera manutenção. Cada linha de comentário que você deixou, você tá aumentando o seu trabalho. Ok? Então eu vou tentar escrever diferente aqui. Pages igual a três. Beleza. Vou colocar o Pilo aqui tentando me ajudar a acabar atrapalhando. Ok? Vamos lá. Então eu vou das duas páginas. Um... Tá? Cause... É... Um... Um, um... Um... Então, olha só, a minha função crawl, ela chama uma função chamada crawlPage. A função crawlPage, ela faz, startPage é igual aquilo ali, html é requests.gac, blá blá blá, blá blá blá... Nossa! Olha o que o Copilot fez aqui, não é isso que eu queria não. Então, olha só, olha só. 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 Vamos ver se isso funciona, se eu errei alguma coisa, antes de sair contando vantagem. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha aqui. extrair os links do HTML. Então, essa função aqui, ela recebe o HTML de uma página e ela deveria extrair os links. E aí eu posso fechar essa página na minha mente também, já entendi o que ela faz. Esse modelo aqui é o modelo que o Uncle Bob recomenda lá no Clean Code. Você escreve a função que vai chamar as outras primeiro e as que ela chama vem em seguida, para que o seu texto seja lido de cima para baixo, sabe? Seu código seja lido como um texto. A sua primeira função, ela seria como se fosse um índice do restante, né? Você, ao ler a primeira, você entende a grosso modo o que o código faz. Fica mais interessante se o seu código tiver várias funções. Eu vou tentar abrir uns exemplos aqui, para a gente ver juntos. Vou pegar exemplo de projeto real aqui, tá? Projetos. Deixa eu ver um que eu escrevi aqui. Ah, sim. Esse aqui, ó. O Juris Parser. Tanto do STF quanto do STJ. E aqui, coincidência que é um exemplo de Crawler e Parser, tá, galera? Mas essa técnica não foi feita para fazer Crawler e Parser, pra qualquer código. É que aqui foi, calhou de ser, tá? Então esse aqui, ele é bem mais complexo, tá vendo? Então eu tenho uma função main. A minha função main, ela chama a função crawl, ela chama duas vezes, né? Ela obtém a primeira página para poder calcular o total de páginas que tem lá. E em seguida, ela chama crawl várias vezes, né? Essa crawl chama uma função printbox. A função printbox só imprime uma caixinha avisando do progresso, porque isso aqui é uma ferramenta para rodar em linha de comando, né? Então isso aqui dá um progresso para o cara. E aí ela chama um shell script lá, chamado crawl sh. E para cada um dos retornos no shell script, ela imprime um json. E eu tenho a printbox aqui, que ela imprime lá. Crawling page one of ten, sei lá, né? O número que vier ali e tal. Eu tenho uma printline que é usada pela printbox. E eu tenho uma chamada saveResult. Essa função saveResult é usada lá pela main depois. Ela salva, pega os hits, né? E salva num arquivo chamado alljson com todas as URLs, que é o formato que o parser precisa depois. O meu parser aqui, ó, ele tem uma função main no começo. A minha função main, ela pega o diretório atual lá, né? Lê o arquivo all.json. E aí para cada um dos hits, né? Que veio desse alljson, ela faz append nessa all URLs, chamando saveHit. Depois ela salva de novo a all URLs ali, ó, um outro arquivo. O que que essa saveHit faz? Aqui tem um array de traduções aqui, um dicionário de traduções, na verdade, né? E a saveHit vai passar o dicionário de traduções pelo json que foi retornado. Então a ideia é que as suas funções, elas caibam numa tela no máximo, tá? De rolagem. O ideal é menos que isso. Cara, é um negócio alivianque quando você pega uma função que tem três, quatro telas de rolagem e você quebra ela em vagas. Por quê? Você consegue escrever testes, se for preciso, para cada uma das funções. Então você consegue testar separado cada pedacinho do seu código. Você consegue testar a mão separado cada pedacinho do seu código também. Você não consegue fazer isso com uma grande função. Então você consegue chamar, eu conseguiria chamar essa saveHit aqui, passando um exemplo do que seria o HIT. E olhar lá e ver se o arquivo JSON foi salvo certo. E aí eu teria certeza de que essa main aqui, aqui no momento em que ela chama saveHit, daqui para baixo está certo. O erro está aqui, se eu estiver com algum erro, sabe? Então facilita muito você encontrar onde está um erro, onde estão as coisas. O próprio debugging do Python, então eu vou pegar aquela crawler que a gente fez ali e vou ocasionar um erro aqui na getLinksFromHTML. Então eu criei uma exceção ali no meio, só para a gente simular um erro. Olha o traceback do Python como é. Agora a internet ficou lenta aqui, está demorando a fazer crawler. O site da Visa está no ar? Vou tentar rodar de novo. Legal. Então olha só, o traceback retorna para você que deu erro na linha 56 na getLinksFromHTML, que foi chamada pela crawlPage, que foi chamada num listComprehension dentro da crawl. Ou seja, escrevendo desse jeito, o próprio traceback fica mais útil, sabe? Do que eu simplesmente ter, olha, foi erro na linha tal da função tal. Aqui eu sei o fluxo do meu programa. Eu sei que o crawler foi chamado, eu sei que ele leu as páginas e ele chamou crawlPage. Então teve o listComprehension, que chamou crawlPage. Eu sei que a crawlPage executou até obter o HTML, porque ela chegou a chamar a getLinksFromHTML. Então só lendo o traceback eu tenho uma noção muito melhor do que aconteceu no meu código. E quando você pega um código que não é seu e vai dar manutenção depois e tudo mais, faz muita diferença, faz todo sentido. Aqui também, isso aqui me faz pensar em outra coisa que o Uncle Bob fala lá, que é sobre dar nome às coisas. Então perceba que eu não economizei no nome das funções aqui, né? Ele até cita que ele é um cara da velha guarda, né? Ele até cita e fala, cara, você não está mais programando em COBOL, numa máquina com 640K de memória, né? Você pode pôr o nome que você quiser nas suas variáveis, né? Elas vão ser compiladas ou interpretadas para bytecode, ou sei lá, o que sua linguagem faz ali. Mas isso não é um problema de performance, não é um problema de tamanho, não é? Então gaste tempo dando nome às coisas. E aí, ok, até aqui, dúvida, pergunta? O truque chega a ser bobo, né? Mas, gente, eu canso de pegar código para dar manutenção e a primeira coisa que eu faço é quebrar uma função que tinha 3 páginas em um monte de funções menores. Faz um bocado de diferença. Fica tudo mais fácil depois disso. A segunda dica, eu queria que vocês tentassem fazer um exercício aí e a gente fizesse em forma de dojo. Já participaram de dojo? Pode crer. Eu não. Um coding dojo é um exercício que a gente faz, né? Para que a gente aprenda a programar, treine programação juntos, em que a gente tem um problema e tem vários formatos, vários jeitos de fazer o dojo, né? Você pode fazer, por exemplo, um katá, que é você treina o exercício primeiro e simplesmente reproduz. Mas o exercício mais comum é a gente coloca um problema, alguém começa programando, depois de um tempo troca quem está programando. E todo mundo pode ir palpitando, tentando ajudar e tudo mais. Eu vou passar um exercício simples, realmente simples, talvez nem dê para trocar quem está programando, porque é realmente fácil o que eu vou propor. Mas eu queria que a gente construísse junto um código aí. O que eu quero propor é, eu quero que vocês escrevam um código para fazer interpretação de algarismo romano. Você passa um número romano e ele retorna o decimal. Quem pode programar para a gente? Na hora de dar a cara aí, ninguém quer, né? O pessoal até saiu. E aí? Eu tenho até nove e meia para esperar um voluntário. Precisa ver se a sintaxe está correta, digamos assim? Não. Você vai assumir que o número veio certo. Passa um romano e você retorna um decimal, é isso. Mas alguém tem que compartilhar a tela e começar a escrever código. Quem compartilhar a tela não vai escrever sozinho. A gente vai ajudando. Ah, eu começo. Mas como que é? Onde que é que é para fazer? É, onde você quiser aí. Pode ser no Visual Studio. Qualquer lugar, tá? Tá? Compartilha a tela com a gente aí. Vamos lá. Onde que é que é? Vamos lá. Aí, apareceu. Boa. Todo mundo sabe ler o número romano? Até o 10, eu sei. É, boa. Porque acho que a gente precisaria, primeiro, antes de tudo, escrever uns testes, né? Para ficar fácil de... Esse seria o de testes, né? É... Vamos lá, já mete um acert aí logo de cara. Uhum. Conversão... Sei lá, vamos de básico aqui. Boa. Os essenciais, pelo menos. Mas tem um caso aqui que eu tenho que ver com o que faria. Esse aqui, ó. Para mim, ele não é tão direto. Mas, enfim, tem que funcionar, né? Pode crer. Escreve aí. É... 1999. Sabe escrever em romanos, não? Acho que não. É... 1000 é M, né? Isso. 900... 900... Aí seria... CM... 900... É... 99? 99. É... 1... C. Não. XC. Ah, verdade. Não, é... 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 XC, 90. XC. Não pode 1C, 99 já de cara. Bem que podia, mas não. Agora, 1X. X... IX. Isso aí. 1999. Beleza. E aí, um último aí, só para ter um caso legal. Escreve... Ah... 444. Como que é 500? D. Hã? D. D? D. Isso aí. 400 e? 44. 4. É... X... L... 5. D400... 444. Tá certo. Muito bom. Você tem mais 3 minutos aí, depois a gente troca quem está programando. Acho que a primeira coisa que eu tentaria fazer Era o mais simples Que era simplesmente contar a quantidade Mas ele obviamente cairia no caso Nos dois casos aqui Mas falharia nos outros Tem um dicionário aí não De saber quanto vale cada coisa Não pode ser Aquela versão 1 E O Iago já deu a desculpa perfeita Pra não programar ali Tô sem microfone Tô brincando, tá Iago? Fica de boa aí Porque aí eu poderia pegar aqui Por exemplo, o dado O dado.count O item Mas aí ele vai falhar Nos outros casos ali Porque depende do anterior Um minuto Um minuto Um minuto Aí a gente troca Ok E aí Um minuto E aí E aí Obrigado. Muito bem. Deu tempo aí. Quem assume agora? O código por enquanto coube no chat do próprio Hangout. Vamos, gente. Coragem. Acho que vai ser mais fácil o último que fez falar que é o próximo. Assim, apontado? Tem que ser voluntário. Pode crer. Rafael Jefferson é o próximo, então. Tá resolvido. Não posso ser, mas eu vou falar que é o próximo. Tá bom, vai lá. Compartilha a tela aí e manda bala. Ai, cara. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Dá pra ver aí? Sim. Beleza. E não tem o outro pra ajudar, não? Ou é um sozinho aqui mesmo? Não, todo mundo pode ajudar aí, cara. Vai perguntando aí, a gente vai falando. Beleza. É, deixa eu pensar aqui. É, o problema aí agora é porque, assim, os dois primeiros casos passam, né? Mas aí o terceiro já não passa. Porque ele tem que levar em consideração também o que vem antes, né? Os dois primeiros casos estão passando? Executa aí, Rafael. Vamos ver. Primeiro, sim. Ixi, aqui, eu não sei nem como executar o teste aqui, não, hein? Abri, abre o terminal aí. Salva esse arquivo, abre o terminal e executa o arquivo. Pera aí, deixa eu salvar aqui. Vou usar o terminal até do próprio VS Code. Funciona. Pera aí, qual que é o detalhe aqui de abrir o terminal aqui? É, o terminal lá em cima. Vai lá em cima. É, meio terminando. Aqui, ó, arquivo, conversão. Python. É para rodar o teste aqui. Python, conversão, PY. Python 3, acho que é no seu, hein? Deixa eu ver se eu tenho. Isso aí. Então é isso, ó. Passou os dois primeiros, deu erro ali no 4. O 4, na verdade, ele deu 6, hein? Como é que a gente resolve isso? Alguém tem alguma ideia? Verificar se o anterior é o que é o da frente e, se for, você diminui um pelo outro? Pode ser. Esse é um jeito. Eu acho que tem um jeito mais fácil. Tem um jeito mais fácil e mais destrutivo, hein? E aí, galera? Tem uma opção, né? Porque, assim, o que a gente usa para saber se ele vai diminuir ou não é se ele é menor que o próximo, né? Então, por exemplo, se você tem IV, então ele decresce, porque o I é menor que o V. Agora, se é VI, é o contrário, né? Isso, exato. Isso é o que o Igor falou. Eu acho que esse caminho dá trabalho demais. Tem um atalho mais preguiçoso para fazer isso aí. Dá para fazer a tabela de conversão. Tem forma de eliminar. Pensa. Quantas são as possibilidades que tem? Entende? Lembra que não pode ir C? O I pode ir antes de que letras? O I do V e do X. Do V e do X, né? Então, quer dizer, essas opções de subtração são poucas. Entendeu? Ah, o Pekka deu uma sugestão aí. É, é uma opção também. Você viu ali, Pena, a sugestão do Pekka? V. Aí ali seria, no I, aí colocaria IV. Ele já está fazendo o count e já vai contar, porque ele já vai somar para você. É. Porque acho que tem que ser no começo do dicionário, né? Porque, senão, ele vai contar o I e o V antes. Então, aí no começo aí, já. Verdade. É, o Copilot é, é, cara, é trapaça essa foi aí. O que é isso? Tá, roda aí. Acho que, deixa eu ver se são todos os casos. Não. Não, por quê? Lê lá o que o Pekka mandou lá. Faltou alguma coisa aí pra fazer. É daqui, ó. Isso, lê aí. Tá arrancando do dado. Entendeu? Se você não arrancar do dado, ele vai contar de novo depois. Certo, vamos lá. Vamos arrancar aqui. Como é que arranca? É, dá um replace aí. Depois. Pega esse cara e põe o replace? Não, no... No do dado. Não, no dado. Dá um replace e... É isso. E tem isso. Tenta aí. Falhou aqui. Às vezes não tem esse caso lá, né? É. CM. Parou no 100 lá embaixo também. Ah, é verdade. Não tem o M, não. Falta o 500 e o 1000, hein? Uhum. Aqui, né? Não tem. Aí aqui é qual agora? D, que é 500. D. D? D de dado. D de dado. E qual? Outro 1000, né? De mim. N de mil, isso. Faz alguma coisa aqui? Executa aí, vamos ver. Ó. Teste serve pra isso, entendeu? Pra você não ter que ficar olhando o código e perguntando mais alguma coisa? Roda o teste, mano. Passou no teste, tá beleza. Bom, o que vocês fizeram aí, senhor? Vocês escreveram um exemplo de um algoritmo implementado numa estrutura de dados. Escrever assim é muito mais fácil do que você escrever um monte de if e ir testando, sabe? Eu vou tomar a tela aqui. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Digamos que você vai fazer um cálculo de imposto de renda. O imposto de renda tem essa tabela aqui. Olha o Copilot aqui. Viu que legal? Ele inclusive está com a tabela certa ali. Olha lá. Até 1903,98 retorna zero. Está com a tabela antiga, mas está certa. Tem a faixa de dedução já aqui também e tal. Olha o código que o Copilot escreveu. Está vendo? Esse código aqui eu faria assim. Olha o código que o Copilot escreveu. E aí está uma explicação de por que o Copilot é um Copilot, né? Ele ajuda pra caramba, mas se você deixar ele sozinho, ele vai escrever código de péssima qualidade. Não Copilot aqui. Tem a hora que ele atrapalha, deve-se dar. For Limit Valores em tabela imposto de renda.itens E aí depois tem o limite máximo lá, né? Que é o infinito. Tem infinic no Python? Não tem, né? Podia ter. Isso aqui é JavaScript. Ou tem? Eu não estou sabendo. Não tem. Que coisa, hein? Bom. Ninguém que ganhe mais de um bilhão de reais vai usar nosso software pra calcular imposto de renda, né? O cara deve ter um contador. Então, olha a diferença. Tem o float e inf também. É uma opção. Float e inf? Inf. Como é isso? Float. E aí a string passando, né? Inf. Ah! Boa. 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 Mas não tem um inf. Que curioso. Tá bom. É ele tentando converter ali. Aqui eu vou chamar de old. Qual a diferença entre o código de cima e o de baixo? Imagina quando mudar a tabela. Como aconteceu agora, né? Mudou aqui, ó. Dá manutenção nisso aqui. E se na hora que mudar a tabela entrar uma linha extra? Aí você dá manutenção nisso aqui, ó. Sabe? E a própria legibilidade do código mesmo. Que é, cara, estrutura de dados é muito mais fácil de manter, de ler, de entender, do que código. Então, o que você puder pegar do seu código e transformar numa estrutura de dados, assim, faça isso. Vai valer a pena. Essa é mais fácil de plugar, né? Externamente ali. Sim. O método poderia até receber, né? Essa tabela, sei lá, de qualquer outro lugar, né? De um arquivo, por exemplo. Sim. Se amanhã ou depois a gente tiver que ler a tabela de um arquivo, de um JSON, de um banco de dados, né? Ficaria simples. Só plugar. Isso aí. Sobre o método receber aqui, tem uma recomendação que o pessoal, especialmente a galera do JavaScript agora, que eles estão fazendo um trabalho, eu acho fantástico o trabalho em programação funcional. Às vezes dá uma exagerada aí, a comunidade é meio xiita e tal. Mas tem bastante coisa pra gente aprender sobre isso, eu acho bem legal. O pessoal do JavaScript, eles têm estudado muito o assunto de classificação das funções por argumentos. Já viram isso, né? Monades, diades, triades. Ó, mó silêncio, acho que não, né? Quem estudou formais na faculdade e tal, deve ter estudado isso, né? Uma função que recebe um argumento, você chama de monade. Uma que recebe dois argumentos, você chama de diade. Uma que recebe três argumentos, você chama de triade e assim por diante. Tétrade e assim vai. E o que se diz é que uma monade é uma função mais simples de entender e manter do que uma diade e assim por diante. Então, você deveria evitar fazer coisas assim, olha só, salário, tabela, configuração, arredondamento, igual a true, trabalhar com decimals, igual a false, limite igual a um milhão. Então, sabe? Você criar uma função que recebe um monte de parâmetros e tal, deveria tentar evitar esse tipo de coisa, ok? Não dá pra ser muito radical nisso, tá, galera? Porque quando você vai pro mundo real, né, você acaba escrevendo uns códigos que o trabalho pra evitar esse tipo de coisa acaba ficando pior do que a própria função cheia de argumentos. Mas tem algumas coisas que são razoavelmente simples, ok? Então, você pode fazer coisas como, por exemplo, assim, olha só, def calculadora de imposto de renda. Que recebe tabela de imposto de renda. Aí você define uma função aqui dentro, então essa função vai ser uma closure, ela vai manter o escopo, né? E você retorna essa função. Então, você pegou a sua função que seria uma diade, né? O jeito comum de fazer seria, pô, salário, vírgula, tabela. Você escreveria uma diade. Ao invés de fazer uma diade, eu escrevi uma monad que retorna uma função. Então, ela é uma high order, é uma monad que retorna função. E essa outra função é uma monad. Na hora de usar, você usaria assim. Beleza? Ah, isso aqui, cara, de verdade, assim, é legal você conhecer, faz sentido. Fica mais fácil escrever teste depois e tal. Mas é um pouco além do que a gente se propôs hoje, tá? Isso não é essencial, não é... É diferente das coisas que a gente estava falando até aqui. Perdi minhas anotações aqui, muitas janelas. Só um segundo. Pronto, valeu. Bom, sobre documentação, tá? Esse tema é importante. Primeira coisa que é importante entender é que documentação é uma coisa, modelagem é outra. Então, a gente confunde muito essas coisas e esse tema é bem, bem importante, pessoal. Pensa no seguinte, quando você está projetando um software, você tem que fazer desenhos, tá? Tem que fazer diagramas ali e tal, para que você consiga entender o que você vai escrever, para que você faça... Você faz um projeto do que você vai escrever. Esses diagramas muitas vezes são feitos coletivamente, tá? Muitas vezes a gente... Ah, vamos definir aqui a arquitetura do software e aí você faz um rascunho, faz um desenho. Não, e como seria uma implementação real? Vamos ver se essa arquitetura, ela é robusta, ela se sustenta? E aí você faz uma... Escreve um diagrama de como seria um conjunto de funções ou de classes, se você estiver trabalhando com orientação a objeto, onde iria cada uma ali e tal, para você testar a sua arquitetura e tal. Boa parte disso que você faz só é útil no processo de modelagem. Uma parte não. Uma parte é útil depois, né? Para quem chegou agora e quer entender onde ficam as coisas, uma parte disso pode ser útil. Mas boa parte desse trabalho só é útil durante a modelagem. Quando a gente faz, por exemplo, ah, eu tenho uma tarefa lá no gestor de projetos, né? Então no Open Project, no Gira, no Easy Board, no... Whatever que você estiver usando aí, no Basecamp. Tem uma tarefa lá. Aí você se reúne com o cliente, você se reúne com o time e começa a fazer pergunta, né? Igual o Wellington me perguntou do... Do... Interpretador de números romanos e perguntou, eu tenho que validar se o formato está certo? É o tipo de pergunta que você faz. Aí quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a fazer o quê? Anotar. Boa parte dessas anotações, depois que você implementou, não serve para nada. Uma parte não. Uma parte é útil. Mas boa parte do que a gente escreve como subproduto de um software, a gente olha e fica com dó de jogar fora. Mas não serve para nada. E aí se você não separa aquilo que é útil daquilo que não é útil, você sabe o que acontece? Você torna a sua documentação inútil. Porque se você não tem... se você tem dó de jogar fora, sabe? Essa documentação, esse histórico, tudo que estava ali e tal, você vai gerar documentação demais. E documentação demais é tão útil quanto nenhuma. Talvez seja pior do que nenhuma. Se não tiver nenhuma documentação, o que a pessoa vai fazer? Ela vai para o código. Se tiver documentação demais, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai tentar ler a documentação. E essa documentação vai estar antiga, desatualizada, com coisa que não faz mais sentido. O que é natural, porque, cara, foi o que eu falei lá no começo, né? Documentação é um artefato de código. Você escreveu documentação, alguém tem que manter esse negócio. Então, ou você contrata alguém para ficar ali só atualizando documentação. O super cornojob de estagiário, né? Fica ali, prende o cara com uma corrente no pé da mesa e fala, não sai daí enquanto a documentação não estiver atualizada. Ou você vai ter documentação desatualizada. E se você tem muita documentação e ela está desatualizada, isso é pior do que nenhuma. Porque além de não ajudar, você vai fazer as pessoas perderem tempo. Sabe? Ela vai gastar um tempão olhando ali, procurando. Então, imagina, cara, a dor que é, a tristeza que é, o cara passar dois dias escarafunchando a documentação porque ele esperava que a documentação fosse útil, para depois descobrir que, não, mas isso aqui está tudo desatualizado, está... É melhor não ter do que ter documentação desatualizada. Então, um trabalho que a gente, como programador, precisa ter, e isso é importante, porque os... Geralmente a gente é cobrado por documentar, sabe? Geralmente a gente é cobrado, ah, você está entregando corto, ou... Mas está entregando documentação junto? E eu não estou dizendo para você não documentar. Essa cobrança vai vir e é legal você documentar, né? Mas um trabalho que a gente, como programador, tem que ter é o trabalho de reduzir a documentação, de ser criterioso em relação ao que documentar. Se você não fizer esse trabalho, você vai gastar um tempão documentando e vai gerar um monte de coisa inútil. Você vai desperdiçar o seu tempo e desperdiçar o tempo de quem vem depois. Então, a boa documentação, ela é pouca. Na medida do possível, ela é automática. Por que que eu adoro FastAPI? Todo mundo aí conhece FastAPI? Eu acho que boa parte conhece. Não sei se todo mundo conhece. Eu vou mostrar rapidinho, só para você... Entender do que eu estou falando. Escrever um arquivo aqui, api.py. Deixa eu abrir a documentação do FastAPI aqui. Só para copiar a parquinha. Aí. Ah, eu posso trazer para cá. Vou mover esse API para dentro daquele crawler que a gente fez. Então, esse é o crawler. Eu vou usar a crawl page dele. Só a crawl page. Então, page vai ser um inteiro. Um inteiro. e o vikorn, api, app. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. Então, olha só, eu não defini uma rota raiz, né? Então, ele está da NocFound. Mas se eu acessar aqui, barra docs, olha o que eu tenho aqui. Um swagger, que tem uma função, é barra links, barra e o page, ela retorna os links de uma página do blog da Vizy, ela recebe um parâmetro page, que é um integer, e eu posso testar aqui mesmo. E deu erro, ó. Ah, porque eu deixei aquela exception. Aí ia dar erro mesmo, né? Não tem jeito. Foi mal. Deixa eu executar de novo aqui. E retornou aqui a lista de links e tal. Então, o que é isso aqui, cara? Qualquer programador que pegar isso aqui para usar essa API, tem tudo o que precisa aqui. E se eu mudar o código, eu não preciso atualizar mais lugar nenhum. Então, na medida do possível, cara, use coisas tipo PyDoc para gerar documentação, sabe? Aqui eu estou falando de uma API, mas você não está o tempo todo escrevendo API. Então, usa, por exemplo, usa PyDoc. Usa coisas para gerar sua documentação. Tenta tornar as coisas o mais automáticas possível. Então, documentação boa, ela é pouca. Ah, o Jefferson está colocando ali Sphinx, PHPDoc, JSDoc, claro. PyDoc, você que vai usando Python, né? Se estiver usando JS, pode usar JSDoc. Se estiver usando Java, pode usar Sphinx. Se estiver usando PHP, PHPDoc, e assim por diante. Tem alguma coisa aí na sua linguagem para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, usa aí o que estiver disponível para que documentação seja pouca e precisa. Se ela for gerada automaticamente, se ela for baseada no código, não só você vai ter menos trabalho, mas você vai entregar mais valor. O principal problema dos projetos não é falta de documentação, por incrível que pareça. Tem, ok, projeto pequeno, empresa pequena, é um projeto que tem documentação zero mesmo. Mas o principal problema que a gente encontra é projeto em que foi entregue uma documentação e ela é inútil. Isso acontece o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo a gente assume projeto da galera aqui, vai pegar projeto, outra empresa fez e tal, e o cara teve problemas. E aí tem documentação? Tem. E o cara te entrega um calhamaço de coisa, um monte de arquivo, um monte de coisa para ler e você vai comparar o que tem lá e o que tem no código e você gasta um tempão para descobrir que aquilo é inútil. Então seja criterioso em relação a esse tipo de coisa, tá? Um comentáriozinho no código ali e uma ferramenta tipo o FastAPI é fantástico para fazer isso aqui. Legal? Bom, eu acho que daqui era isso, esse comecinho é o que eu acho que é fundamental. Antes de você ir para padrões de projeto, arquitetura de software e tudo mais, você tem que saber isso, cara. Tem que escrever código que seja fácil de ler. Essa é a coisa mais fácil. A gente tem um tempinho ainda, eu queria terminar desenvolvendo aqui um exercício com vocês. Fiquem tranquilos, esse eu escrevo. Mas antes de partir para isso aí, alguém tem alguma dúvida? quer comentar alguma coisa? Eu quero dar um resumão de tudo, só para o pessoal que chegou depois. Boa, tá bom. Então vamos lá. Falei sobre funções, falei sobre escrever funções curtas, escrever funções que cabem na tela, na rolagem. A gente escreveu esse crawler aqui. Eu deixei ele aberto em algum viário. Então, a gente escreveu ele desse jeito aqui, esse old crawl. Aí eu falei, poxa, mas essa função aqui, ela é curta, ok? Porque é só um exemplo, não ia escrever uma função de três páginas aqui, que ia ser super entediante. Mas geralmente a gente pega funções assim, ela tem três, quatro páginas. Aí mostrei um exemplo dela documentada, que é o cara olhou e falou, pô, isso aqui o cara tem que ficar entendendo, né? Vou documentar ela. Aí você coloca comentários aqui. E aí já na hora, não foi de propósito, mas eu já comecei assim com um comentário errado. Depois, olha só, também não foi de propósito, tá? Eu tornei páginas um parâmetro dinâmico. Vim aqui e troquei, mas não troquei o comentário lá. Estava errado também, estava três páginas. Não é três, é três se você não passar parâmetro e tal. Então, quer dizer, esse é o risco de você gerar um artefato extra. Mesmo que seja só um comentáriozinho, né? Mas ele fica desatualizado. E aí mostrei um outro jeito de fazer, que é você quebra essa função em funções diferentes, em que o nome da função, você tenta escrever ele o mais explícito possível, e você não é proibido de usar comentários, tá? Se tiver um trecho aqui que for misterioso e tal, pode pôr comentário, não faz mal. Mas isso torna o comentário, assim, até meio que desnecessário, entende? Eu tenho uma função crawl, que chama a função crawl page para cada uma das páginas. A crawl page chama o request.gack para obter uma variável chamada HTML, então me parece bem óbvio que ela está pegando o HTML da página, e ela chama get links from HTML, passando esse HTML. o que me parece óbvio que vai extrair os links do HTML. Isso aqui faz split pelo código HTML que indica um link de arquivo, e aí em seguida ele chama uma função get link title and URL, o que me parece bem óbvio que ela vai fazer também. Ao mesmo tempo, isso aqui dividiu a função de um jeito que lá na API eu chamei crawl page. Então eu não quebrei em funções pensando nisso. Mas quebrar em funções assim também torna o seu código muito mais usável, sabe? A chance de depois você conseguir usar uma dessas funções, e você conseguir fazer reuso de código, é bem maior. Tem várias situações em que eu quebro uma função desse jeito, e depois eu vou escrever um outro módulo e tal. Não, eu tenho uma função pronta pra isso. E eu acabo reusando um trecho que estava lá no outro módulo que eu escrevi numa função e tudo mais. Falei sobre dar nome bom pras coisas, sobre gastar tempo dando nome, pensando em nomes, né? O Jefferson comentou aí que também escrever teste unitário assim é muito mais fácil. É verdade, né? Você consegue testar cada pedacinho aqui, é... fica bem mais simples. Fica mais simples de bugar, então, essa exceção que eu tinha posto aqui foi pra isso, tá? Quando você tem uma exceção e você escreveu o seu código desse jeito, o traceback aqui mostra certinho qual foi o fluxo de funções. Então, olha só, a função crawl foi chamada e aí ela chamou um list comprehension, até o código do list comprehension aqui. Então, ela chamou esse list comprehension. Dentro do list comprehension, ela chamou a crawl page, a crawl page foi chamada. A crawl page chamou a get links from HTML. Então, a get links from HTML foi chamada. E aí, na get links, na linha 56, teve uma exceção nessa linha aqui. Então, você entende direitinho por onde tudo passou, é bem mais fácil de entender do que se isso tivesse escrito tudo numa função só e tudo mais. Então, tem esses bônus aí. Depois disso, a gente falou sobre escrever lógica em estrutura de dados. Então, a gente pegou aqui o imposto de renda, aqui eu deixei o Geekhub Copilot escrever para mim e aqui embaixo eu escrevi uma função que usa uma tabela. E aí, perceba que é bem mais fácil você dar manutenção nessa versão de baixo aqui, que tem uma tabelinha aqui. Se mudar a tabela, é bem mais fácil de você alterar. Se incluir linha nova na tabela, é muito mais fácil do que você dar manutenção nisso aqui. É o código que o Copilot escreveu direto para mim. A gente vai fazer em abril uma sessão sobre otimização. Então, aqui eu não estou falando sobre performance, eu estou falando sobre legibilidade. Mas a gente vai fazer uma sessão sobre otimização, sobre performance e aí esses conceitos todos aqui vão ser úteis, vão ser bastante úteis lá. E aí, no final, eu falei de documentação, acho que já estava todo mundo aí. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma questão? Eu tenho uma dúvida. Geralmente, quando você pega um problema um pouco mais complexo, você já desenvolve quebrando ou sim dessa forma? Já desenvolvo quebrando. Sim. Já, desde o início. É o jeito mais fácil que tem de você tentar resolver um problema complexo. Então, deixa eu pegar aqui, cara. Vou mostrar código de produção direto no servidor de um cliente aqui. aqui, hein? Esse cliente aqui, alguns de vocês conhecem, ele me chamou para fazer importadores para ele. Ele tem uma série de importadores aqui, olha só. É um sistema de imobiliária e ele importa de diversos... de diversos sistemas diferentes, tá? Então, esse aqui é o código que eu escrevi para ele, o código de produção. Então, olha só. Eu tenho uma função importa que conecta no banco de dados. Ela chama uma função lêjson que lê um arquivo. Ela obtém o ID do cliente e aí, para cada um dos imóveis no arquivo, ela chama a função importa imóvel. Dá um print antes e um print depois, mas chama a função importa imóvel. A função importa imóvel, ela chama a prepara imóvel, que altera os campos lá, deixa as coisas prontas para importar. E ela separa aqui, tem um separa tabelas, que cria variáveis destaque portal, fotos, captado por, e etc, etc. Aí eu vejo, se tem condomínio, eu pego o condomínio ID com a função salvar condomínio. Isso aqui vai salvar o condomínio no banco de dados e vai retornar o ID para o imóvel. Em seguida, eu dou um insert na tabela de imóveis salvando o imóvel. Se tem captado por, eu chamo a função salva captação. Se tem captações, que é uma outra variável que pode vir lá do exportador, eu chamo a salvar captação para cada uma das captações. Se tem proprietário, eu chamo salvar proprietário. Se tem características, eu chamo salvar características. Aí eu instancio o cliente de S3 e chamo salvar imagem para cada uma das imagens. Em seguida, eu chamo salvar destaque e salvar portais. Então, perceba que essa função aqui, essa importa imóvel, ela é um índice da importação de imóvel. Qual é o passo a passo da importação de imóvel? Cara, lê esse código aqui. Você vai saber tudo o que a importação de imóvel faz sem detalhes de implementação. Como é que conecta no banco, como escreve a query e tal. Não sei. Mas lendo essa função aqui, com essa tela aqui, sem enrolagem, você consegue me descrever o que é uma importação de imóvel. Quais tabelas ela importa, em que ordem, etc. Ah, mas como chama exatamente a tabela da captação lá? Cara, não sei. Aí eu tenho que ir na salvar captação, porque ela vai chamar lá uma outra, que chama busco ou insere, que busco o corretor. Aí ela cria os dados da captação e ela salva na tabela SGI imóveis captações. Mas isso aqui é código real que eu escrevi com o cliente. Inclusive, esse código eu escrevi numa sessão live, fazendo live coding, explicando e tal. E eu escrevo já desde o começo assim, já quebrando. É muito mais fácil do que quebrar depois. Porque, por mais inteligente que você seja, se você escreve uma função que tem quatro telas de rolagem, você depois tem que ler para entender. Não está tudo na sua cabeça. Então, um dos objetivos de escrever desse jeito é reduzir o escopo de variáveis. Essa função aqui, ela tem uma lista de variáveis. Está aqui. Mas ela é o índice. Tudo bem, ela tem uma lista. As outras funções, por exemplo, a salvar condomínio, eu sei que a salvar condomínio, ela só recebe o nome do condomínio. Então, você percebe que se esse código aqui estivesse lá junto, seria muito mais difícil de entender. Nesse código aqui, eu tenho certeza. o que essa função recebe? Ela recebe o nome do condomínio e ela retorna o retorno de um insert ali, que eu posso ir lá na função insert e ver. A função salvar portais, ela recebe imóvel ID e portais. Então, isso aqui aumenta a compressão conceitual. Lembram dessa ideia, né? Que é, quanta coisa você tem que saber para debugar esse código aqui? Muito pouca coisa, cara. é o imóvel ID e os portais. Então, na verdade, escrever assim desde o começo é mais fácil, é bem mais fácil. Para mim, é o único jeito bom que tem de você resolver um problema complexo. Você quebra ele em problemas mais simples, né? E já quebra no código, já faz desse jeito. Dúvida, pergunta? Eu acho que outra coisa também interessante é que às vezes pode, mesmo você tendo a mentalidade de fazer dessa forma, pode ser que escape alguma coisa, né? Então, eu acho interessante também colocar alguma ferramenta junto com a codificação, né? Então, no caso do Python, ativa lá o flakeate, por exemplo, no commit, alguma coisa do tipo, para ele já fazer uma análise estática do seu código assim que você fizer o commit. Acho que é uma coisa bem útil também. Evita que vai ficando cada vez pior e chega um ponto que tem que parar para resolver, né? Então, vai resolver na cada commit, por exemplo. Mais prático, né? De resolver. Sim. Um ferramenta que a gente tem usado aí muito boa. Para quem está assistindo só a gravação aí, vocês vão ficar com uma piada interna. A gente está rindo aqui. Vocês não vão saber por quê. Sinto muito. Porque, assim, no início parece chato, né? Porque, assim, ele vai reclamando de umas coisas que você pensa, nossa, que desnecessário. Mas aí, com o tempo, você vai vendo que o código vai ficando mais consistente, né? Não tem, por exemplo, alguém declara variável, queima o case, o outro declara como snake case. Aham. Não. É um padrão só. Sim. Coisa só e tal. Sim. E aí, galera, tem outra coisa que precisa ser dita também, que é o seguinte, o Igor perguntou, você já escreve assim? Sim, eu já escrevo assim desde o começo, tá? Mas eu refatoro o tempo todo, tá? Ninguém é genial e chega aqui e já escreve quebradinho, não sei o que. A minha meta é eu já começo a escrever quebrando. Mas direto acontece de, nossa, esse trecho aqui, eu vou ter que escrever um trecho igual na função de baixo. Separa numa outra função, tá? Você vai refatorando conforme escreve, tá? É o jeito fácil. Ninguém escreve já tudo certinho desde o começo, né? Beleza? Acho que não vai dar tempo da gente ir. Eu ia programar um negócio junto aqui com vocês, mas vai ficar pra próxima. A gente pratica depois aí. Boa? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa linha 29 eu não gostei, não. Prepare imóvel? É. Porque eu não sei o que está fazendo. Está modificando imóvel que é um parâmetro, sabe? Se isso aí for uma coisa mutável, pode ser que você esteja mutando lá fora. Eu estou mutando, sim. Ela obviamente está mutando, não estou trabalhando com imutabilidade aqui. Então, sim, a importa imóvel aqui vai chamar a prepare imóvel e isso tem efeitos colaterais. Tem, sim. Você tem razão. Está errado. O que a prepare imóvel faz? Ela trata um monte de campos aqui. E essa aqui, por exemplo, eu podia refatorar. Essa função está grande. Ela está... Importação é um negócio muito burocrático. A gente recebe JSON dos diversos sistemas em formatos diferentes. Mas dava para quebrar. Dava para quebrar. Eu digo porque você bate o olho na linha ali está modificando. Mas o que ela faz? Eu faço o que agora? Sim. Você continua trabalhando com o mesmo objeto. Sim. Aqui tem... Eu acho que tem três erros aqui. O primeiro é o próprio nome. Prepare imóvel não quer dizer nada. Prepare imóvel pode ser que eu estivesse, sei lá, transformando um objeto nativo num dicionário. pode ser que eu estivesse trocando valores. Pode ser que eu estivesse limpando a casa para receber visita. Prepare imóvel. Sei lá. O que é que isso faz? Então, o primeiro problema é o nome. O nome está errado. O nome não quer dizer nada. O segundo problema é que ela está mudando o objeto imóvel. Então, aqui seria fácil aplicar imutabilidade aqui. Criar um clone lá, retornar o clone. e aqui eu teria um imóvel preparado igual a prepare imóvel. Ou imóvel igual a prepare imóvel e o imóvel original. Ou até eu posso sobrescrever a própria variável aqui. Mas eu não estou mudando o objeto que ela recebeu. Poderia ser algo assim. E o terceiro problema super óbvio é que eu tenho uma função lá que tem duas, três telas de rolagem. E, cara, pode ser que você tenha escrito funções assim a vida inteira e nunca se incomodou. mas depois dessa aula você olha isso aqui não dói? Não dói? Não é um negócio de você putz, cara, tem que ler isso aqui. O que isso faz? Essa função aqui podia ser uma função índice, sabe? Que chama três ou quatro outras e que se você tiver que debugar cada uma dessas três ou quatro outras ali tem dois ou três ifs, você olha e entende o que ela faz sem ter o trabalho de ter que ler isso tudo e ter tudo na cabeça aqui. Se você estiver testando, se você estiver visando o coverage, por exemplo, olha, o contexto que você precisa para conseguir testar todas as linhas aí. é isso, beleza? Ah, outra coisa importante é dizer que eu só mostrei exemplo Python hoje aqui. Eu tinha programado escrever esse último em JavaScript, mas não deu tempo e tal, mas naturalmente, cara, isso aqui não são técnicas de programação do Python, você entende, né? O clean code mesmo lá, boa parte do livro é em Java. Não faz diferença. Isso é legal, porque em Java, inclusive, está trabalhando com orientação objeto e tal. E mesmo assim, são os mesmos conceitos, sabe? Dentro de um objeto, os métodos da classe, ele escreve desse mesmo jeito. A gente tenta manter curto com nomes que dizem o que significa para que a quantidade de artefato extra de comentário, de documentação seja o mínimo possível. Então, funciona em qualquer linguagem. Boa! Vou parar a gravação aqui. última pergunta. Foi útil? Valeu a pena o tempo